A gente tá lá na UBS agora, Unidade Básica de Saúde do Ouro Branco, na Zona Sul, porque bandidos levaram um montão de coisa lá da Unidade de Saúde e parece que levaram a fiação também, hein? Nesse período de pandemia, onde o atendimento é sempre extremamente necessário, Guilherme Batista, com chuva, e o povo não tá conseguindo ser atendido por aí, ou já deu pra dar uma ajeitada aí no que os bandidos destruíram, Gui? Pois é, Juliano, já deu sim. Eu vou pedir, inclusive, pro Lucas mostrar lá do lado de dentro. A gente vê, inclusive, aqui na porta uma funcionária fazendo um atendimento e a luz, felizmente, já voltou, Juliano. Como você disse, a gente fala aqui da UBS do Ouro Branco. A UBS, que é uma das seis unidades que foram reservadas, escolhidas aí pelo poder público, justamente pra se tornar os chamados centros de referência pra tratar casos suspeitos de coronavírus. O prefeito, inclusive, vem batendo nessa tecla pra que as pessoas procurem essas unidades, esses postos de saúde, justamente pra fazer com que a unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará, ela não fique tão lotada. Mas hoje de manhã, a informação que a gente tem é que o atendimento por aqui foi muito comprometido. A unidade, inclusive, precisou ficar com as portas fechadas por diversas horas por conta dessa ação criminosa. Mais uma ação criminosa realizada, cometida contra uma unidade básica de saúde aqui da cidade de Londrina. As funcionárias, os servidores estão trabalhando. A gente, inclusive, Juliano, por questões de segurança, a gente tá mantendo essa certa distância, justamente porque lá dentro existem diversas pessoas aí que são casos suspeitos de coronavírus. Mas eu consegui conversar com uma funcionária que me disse o seguinte, muito possivelmente o criminoso ou os criminosos entraram lá pelos fundos. Eles seriam pulado o muro e arrombado a porta que dá acesso aos fundos da unidade. Tudo aconteceu durante o final de semana. Então, o posto de saúde tava vazio. A gente fala de um bairro residencial, aparentemente pacato, aparentemente tranquilo. Infelizmente, a ação criminosa não foi percebida pela população. Só que, a gente vai mostrar, acho que aqui na frente não dá pra ver, mas do lado de dentro da unidade básica tem câmeras de segurança. A guarda municipal que tava trabalhando, as equipes que estavam trabalhando no momento, elas estranharam, porque num determinado momento, a câmera de segurança, ela parou de gravar. Foi nesse momento que os criminosos, então, cortaram os cabos de energia e impediram aí com que as câmeras funcionassem aqui na UBS. As equipes vieram correndo pra cá na tentativa de encontrar esses ladrões, Juliano, mas quando os guardas chegaram, infelizmente, eles já tinham fugido. Eles levaram, então, toda a fiação elétrica aqui da UBS Douro Branco, além de álcool gel e outros objetos utilizados justamente aí no atendimento, no tratamento das pessoas que procuram aqui o posto de saúde Douro Branco. Roubaram, furtaram, inclusive, Juliano, comida, alimento, que era mantido aqui pelos funcionários, até pra entregar pra um ou outro paciente que tá se sentindo mal. Até o alimento não foi perdoado aí, até o alimento foi levado por esses criminosos. A Guarda Municipal chegou a fazer um patrulhamento aqui pela região, mas, infelizmente, esses ladrões, eles não foram encontrados. Por outro lado, os servidores, os funcionários que trabalham por aqui, receberam essa surpresa completamente desagradável no início da manhã de hoje. Eles até souberam pela própria Guarda Municipal no final de semana, mas, quando chegaram aqui, encontraram a UBS totalmente revirada, diversos objetos levados e esse prejuízo estrutural deixado pra trás aí pelos ladrões. Felizmente, a Secretaria de Saúde já conseguiu repor boa parte desse material que foi furtado pelos ladrões. A gente vê, inclusive, que a energia elétrica já voltou por aqui. O atendimento está sendo realizado normalmente, mas a gente noticia, né? Mais uma UBS invadida, alvo de ladrões, aqui na cidade de Londrina. E outra situação, Juliano, ela não foi a única nesse final de semana, não. Segundo a própria Secretaria de Defesa Social, outras duas unidades básicas também teriam sido alvos de criminosos nesse final de semana. Entre elas, o Posto de Saúde Central, que fica ali na rua Senador Sousa Naves. Mas, nesses outros dois casos, os ladrões não chegaram a invadir os prédios. Eles só furtaram realmente a fiação elétrica que fica do lado de fora aí dos espaços, dos locais. A gente conversou agora há pouco, inclusive lá na Centrofarma, com o Secretário de Defesa Social, o Coronel Pedro Ramos, que admitiu que, infelizmente, a guarda não tem efetivo suficiente para fazer um patrulhamento aí mais significativo em todas as unidades básicas de saúde. Ele lamentou também a esperteza, a audácia dos ladrões, que antes de realizarem o furto, desligaram, cortaram a fiação para fazer com que as câmeras de segurança aqui da UBS Douro Branco parassem de gravar e ele garantiu que a guarda está atrás aí desses criminosos. Eles não descartam, inclusive, a possibilidade de os crimes estarem sendo cometidos por um mesmo grupo de pessoas, uma vez que eles agem sempre da mesma forma. Chegam quando os locais estão vazios, arrombam as portas, ficam do lado de dentro por poucos instantes e fogem aí levando o que encontram pela frente. O secretário me disse, Juliano, que o que pode fazer diminuir o registro desses crimes contra as unidades é a instalação de alarmes. Ele afirmou que, nas próximas semanas, a guarda deve finalizar a instalação dos alarmes nas escolas municipais e que, depois das escolas, os postos de saúde também devem receber esse novo sistema de monitoramento de alarme. A gente vai acompanhar e torcer para que isso seja suficiente para espantar de vez os ladrões das unidades de saúde, Gil.